Onde a menina nunca tem comparação Bota a papia de Massima, Tindirote e na Figueira És uma fama, tudo argüen, Jaca, Conchêla És boca grande e reganharu, Bota a papia mais que ninguém Onde a menina nunca tem comparação Bota a papia de Massima, Tindirote e na Figueira És uma fama, tudo argüen, Jaca, Conchêla És boca grande e reganharu, Bota a papia mais que ninguém Buflar, buflar, minha boca castada Nem a porta nunca creu o chabu, Nem mantenha que a bufla Buflar, buflar, minha boca castada Nem a porta nunca creu o chabu, Nem mantenha que a bufla Buflar, buflar, minha boca castada Nem a porta nunca creu o chabu, Nem mantenha que a bufla Buflar, buflar, minha boca castada Nem a porta nunca creu o chabu, Nem mantenha que a bufla Buflar, 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 Bota a papia de Massima, Tindirote e na Figueira És uma fama, tudo argüen, Jaca, Conchêla És boca grande e reganharu, Bota a papia mais que ninguém Bota a papia de Massima, Tindirote e na Figueira És uma fama, tudo argüen, Jaca, Conchê És boca grande e reganharu, Bota a papia mais que ninguém Bota a papia de Massima, Tindirote e na Figueira Nem a porta nunca creu o chabu, Nem mantenha que a bufla Buflar, buflar, minha boca castada Nem a porta nunca creu o chabu, Nem mantenha que a bufla Foflá, buflá, minha boca castalã, em a porta nunca creu o chabu, e mantém a cabuflã. Foflá, buflá, minha boca castalã, em a porta nunca creu o chabu, e mantém a cabuflã. Foflá, buflá, minha boca castalã, em a porta nunca creu o chabu, e mantém a cabuflã. Foflá, buflá, minha boca castalã, em a porta nunca creu o chabu, e mantém a cabuflã. Foflá, buflá, minha boca castalã, em a porta nunca creu o chabu, e mantém a cabuflã. Foflá, buflá, minha boca castalã, em a porta nunca creu o chabu, e mantém a cabuflã. Foflá, buflá, minha boca castalã, em a porta nunca creu o chabu, e mantém a cabuflã. Foflá, buflá, minha boca castalã, em a porta nunca creu o chabu, e mantém a cabuflã.